Suzana Parchão, professora e investigadora do Instituto Politécnico de Coimbra, será a primeira mulher europeia a assumir a presidência da Federação Internacional de Saúde Ambiental. A eleição aconteceu recentemente em Auckland, na Nova Zelândia, onde decorreu o 15º Congresso Mundial de Saúde Ambiental e assumirá o cargo em 2020. Portugal está na linha da frente no trabalho desenvolvido na área da saúde ambiental. A prova está na eleição por unanimidade de uma portuguesa para a presidência da Federação Internacional. Viram o nosso poder de trabalho, o nosso poder de mobilização, e eu acho que é um reconhecimento desse mesmo trabalho, nomeadamente através do Departamento de Saúde Ambiental, da sua licenciatura. Os nossos alunos são brilhantes, nomeadamente quando vão para fora, por exemplo, nos organismos públicos. Nós temos licenciados em saúde ambiental a trabalhar na área da saúde pública, nas carreiras dos técnicos de diagnóstico e terapêutico, que infelizmente não são tão conhecidos, mas que estão lá e que trabalham e que cada vez tem que se lhe dar mais protagonismo. Com sede no Reino Unido, a Federação Internacional de Saúde Ambiental é uma organização que integra 43 instituições mundiais e 25 membros académicos, dos quais se destaca a futura presidente, que terá pela frente desafios importantes. Estamos cada vez a trabalhar mais nesse sentido. Houve uma tomada de decisão conjunta entre as Nações Unidas para o Ambiente e entre a Organização Mundial de Saúde, no sentido de minimizar os riscos ambientais para a saúde da população mundial. Na agenda da Federação Internacional de Saúde Ambiental está a integração de novos membros, como o Brasil, Costa Rica e China. Mas o momento é de apreensão com as notícias que chegam dos Estados Unidos para as políticas ambientais. Estive com os colegas dos Estados Unidos. Nenhum deles concorda com a postura, a posição do presidente e eles continuam a trabalhar para que efetivamente este problema não se agudize nos Estados Unidos. Por isso, é uma questão governamental, é preciso ter alguma atenção. Mas as pessoas que trabalham no terreno continuam a trabalhar e continuam a ter o espírito de trabalhar em prol das questões da saúde ambiental e de tentar melhorar. Susana Paixão é diretora do Departamento de Saúde Ambiental da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra. O presidente destaca a qualidade científica da instituição. Esta escola tem um histórico na criação de lideranças, quer a nível nacional, em diversas áreas, em termos de ensino, em termos de profissões. Tivemos vários presidentes de várias associações profissionais, líderes também na área do ensino e também na área, na componente europeia ou na componente internacional, tivemos também já presidentes nas áreas de radiologia, na farmácia. Temos atualmente também o secretário-geral da área das Ciências Biomédicas Laboratoriais e, portanto, a professora Susana Paixão vem acrescentar na estratégia da escola, certamente que há um mérito individual nestas eleições. A presidência portuguesa da Federação Internacional de Saúde Ambiental será de 2020 a 2022. Obrigado. 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 Obrigado.